Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muitíssimo bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa No Alvo. Essa é a nossa análise diária, meu nome é Luciano Souza, sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos para agendamentos de aula, lista de transmissão, participar do grupo fechado, entre em contato pelo número na sua tela. Disclaimer, todas as análises são de cunho totalmente educacional, não devem ser seguidas replicadas ou tomadas como base, tudo bem? Maravilha, para quem não conhece a estrutura do vídeo, fluxos, ativos internacionais, principais índices brasileiros, blue chip, as 10 maiores altas e as 10 maiores baixas do dia do Ibovespa, as 5 maiores altas e as 5 maiores baixas das small caps. Entre no grupo do Telegram, link está aqui na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe conhecimento, isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas. Pessoal, quero agradecer os alunos do dia, vamos lá, meus agradecimentos, agradecimentos, Marcos, Ricardo, Luiz, Celso, Edgar, Paulo e Leandro, um forte abraço, meus caros. E também convidar a quem ainda não participa do grupo fechado, convido você a participar. Passa o dia todo mandando notícia, análise, muita oportunidade. Hoje a gente abriu trava de alta aí em Bradesco, em Itaú, as posições de Suzana aí estão rolando. Enfim, muito, muito, muito conteúdo legal, então eu vou fazendo um update ao vivo aí o dia todo. Então eu te convido aí, caso você não faça parte do grupo, entra lá, você é meu convidado e tenho certeza que vale cada centavo desse investimento. Luciano, quanto que custa? Meros R$ 59,80 por mês. Ou seja, é uma pizza que você deixa de comer, mas que além de ajudar na dieta, você ainda consome um conteúdo de extrema relevância. E sem prepotência nenhuma, eu estou fazendo desse grupo o melhor. Nenhum grupo, e olha que eu participo de outros vários pagos também, nenhum grupo entrega tanta operação, day trade, swing trade, position, operação estruturada, opções num curto espaço de tempo. Então vamos que vamos. Quer fazer parte do time? Chega mais e vamos que vamos. Lembrando pessoal, primeiro sábado de agosto tem imersão, tá? Imersão gráfica somente, não vai ser imersão completa. 10 horas de aula, começando 8 horas Brasília, pausa de 15 minutos para o café, almoço de 1h45, mais 6 horas de aula à tarde, pausa também de 15 minutos para o café. São 10 horas de aula, no total começamos às 8, terminamos às 8, as aulas horário de Brasília. Somente gráfico, desde estrutura de mercado até indicadores, Fibonacci e tudo mais. Então se você deseja participar da imersão, entra em contato comigo que eu te explico como é que vai ser, meu número está aqui na descrição, beleza? Sem mais, bora para o gráfico. Pessoal, fluxo, gringo, gringo comprou mais um cadinho ontem de índice futuro, 56 mil contratos. No mercado à vista, eles reduziram um pouco a posição da venda, compraram em 700 milhões de reais. Já no dólar, ontem, eles diminuíram a exposição. Hoje, pela porrada que teve, é certo que eles devem ter virado negativo, porque pela madrugada, ou foi um movimento muito forte dos institucionais. E a taxa de juros, leve redução de 167 para 152, nada demais. Então falando nele, está aqui, o dólar rompeu aquela região de briga, rompeu aquele suporte, está quase indo buscar o outro. O que tem que ficar de olho aqui, pessoal? Um gift, né? Tem que ficar de olho num gift, porque vender aqui, o stop está aqui em cima, então está caro. Então tem que esperar um gift aí, para ver se o mercado dá uma oportunidade mais barata para a gente. EWZ, está lá na resistência já, que a gente comentou que iria bater, deixou um dogezinho. Por enquanto, nada para se assustar, mas é estranho, né? No mínimo, estranho. Então, principalmente essa redução de volume nessa subida aí, a divergência no IFR não está bonito, não. Ambev, Ambev rompeu com vontade a região de resistência aqui, da cara que vem visitar essa região de topo aqui rapidamente, beleza? Bradesco, porradão, rompeu a região de resistência, é uma estranha cadente? É. Então, o que eu espero para Bradesco? Que ele venha buscar esse topo aqui de 4,82. E Tube, idem, né? Está ali naquela LTA que agora serve como resistência, mas fechou acima do topo anterior. Fechou o gap também, então eu espero agora Itaú em 5,88. Petrobras, 4% de alta, confirmou também o movimento, bonito. Também espera aí Petrobras neste cara aqui. O candle, lógico que remete força vendedora, né? Pessoal, ninguém vai ser louco de dizer o contrário, mas vamos acompanhar a tendência do mercado. A Vale acionou ali o 9,3 de compra e também um gift, né? Acionou um gift em cima do topo anterior, então segue o Vale. Quem comprou o stop tem que estar aqui embaixo, o alvo lá no 13 dólares. Nasdaq, Nasdaq bateu o topo e tomou choque, né? Então, fica de olho aí nesse candle aí. Tem divergência no IFR, então é um dark cloud cover em topo, isso é muito relevante sim, tá? É muito relevante. S&P rompeu, pessoal. Dá cara que vem buscar esse gap aqui, posteriormente, lá em 35,21. O DJI também, mas tá meio de lado aqui, tá estranho esse candle, tá? Fechou o gap aqui, espero que ele venha aqui bater 27,569, mas por enquanto, nada. Russell acionou o gift e vamos ver se consolida. O VIX bateu no fundo anterior, tomou choque, deixou um spin top e nada. E o K100 FTSE bateu na resistência e sentiu. DAX quase foi lá no alvo, ficou devendo alguma coisa, é uma estrela cadente, pessoal. É feio, é feio. Volume alto, coisa e tal. Xangai Compos, tá indo, sem dor de cabeça. Índice emergente, tá no alvo de novo, segundo toque, fica de olho. DXY, rompeu, hein? Rompeu, rompeu com vontade. E agora ele dá cara que vem buscar essa região aqui, lá no 94,65. Beleza? O CRUD, rompeu acima, mas devolveu? Que coisa feia, hein? É uma estrela cadente em região de topo. É, rompeu e devolveu, feio, tá? Bateu lá naquela região que a gente tinha em formato, devendo alguns centavos pra fechar o gap. O ouro, o ouro, tá lá no nosso alvo. Check, check no ouro. Maravilha. Alibaba, 1,20 alta, tá lá no topo anterior de novo, se romper vai embora. NVIDIA, Tweezers. Intel, Dark Cloud Cover, bater no alvo, feio, hein? Rapaz do céu. Goldman Sachs, bateu na média. Amanhã, se romper pra cima, 9,2 de compra. JP Morgan, rompeu ali o... O... O candlezinho, é o martelo invertido, sim. E agora fica na expectativa se ele vai romper esse topo. Se romper vai ser bonito, que aí ele cria espaço pra andar com mais vontade. Beleza? Falando então do nosso mercado, vamos lá, cadê Ibovespa? Tá no alvo, né? Check, check. Tá no alvo. Tá lá, o alvo era 105,562. Quanto foi que bateu? 105,449. Então, você vai brigar comigo por causa de 100 pontos? Aí é sacanagem. Para, a gente acertou o movimento desde 97 mil pontos. Bova 11. Bova 11. Cadê? Bova 11 também, né? Dólar futuro, pancada sinistra, rompeu aquela resistência bruta. E agora tem cara que vem buscar esse fundo anterior aqui de 5,133. Beleza? O OBV cedeu e cedeu com vontade. Maravilha. Pra ver, né? Como que é que o OBV é uma ferramenta espetacular. Olha quando foi que o dólar perdeu a LTA aqui, ó. Nesse dia. Nesse dia, no próximo, inclusive, confirmou. E tá lá. Quem ficou de olho aqui, ó. Stop aqui em cima. 127 pontos. E já tá com 178 no bolso. Espetáculo. O OBV é uma ferramenta sensacional. Tá louco. Bom, o ICOM. Tá no alvo, né? Bateu lá. A gente comentou que iria bater. E boa. O IEX. É um spin top. Por enquanto, nada. O IFIX. Tomou choque, né? Deu reação do jeito que a gente comentou ontem. Inclusive, acionou o 9 em 1 no gráfico de 60 minutos. Agora, isso aqui tem que contaminar o diário pra ele começar a andar. De fato, a 80 segurou. Isso é muito bom. Mas, por enquanto, ainda não dá pra empolgar. Tá? Ainda não empolga. O IFNC. É um doji lápide? É. É um doji lápide, né? Mas tem espaço ainda pra subir. E eu acredito que o fará. E match? Match nada. Tá de ladinho. E MOB 1% também tá de lado. Ficar de olho nesse cara aqui, hein, pessoal. O BV já fazendo descendência aqui. O preço na mesma região. Ficar de olho se ele romper esse fundo anterior aqui, tá? Ficar bem de olho nesse movimento. E vale frisar que ele já rompeu o LTA, ok? O índice futuro. Alta de 0,12. Spin top. Ficou devendo o alvo. Aqui ficou bem mais longe em relação ao Ibovespa. E boa. E no gráfico de 60 minutos aqui. Ficar de olho se perder esse fundo anterior aqui. Que daí ele acionaria pivô de baixa, tá? Ele acionaria pivô de baixa. Já perdeu o LTA. E aí o primeiro ponto pra ele seria 102,200 mesmo. Então se romper 103,800. Stop aqui em cima. E alvo aqui embaixo e segue o baile, tá? Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Entrada aqui. Stop aqui em cima. Alvo lá no 102,700. 102,110. Beleza? Maravilha. Small caps. 0,50 de alta. Spin top em cima do alvo. Sem novidades. Utilities. Correção na parte alta por enquanto. Não assusta até o momento. Beleza? Vamos falar das commodities. Boi gordo. 0,70 de alta. Rompeu, né? Alvo lá em 1229. Se é assim confirmado. O milho. Tomou choque. Ficar de olho aqui. Principalmente nesse OBV, ó. Tá vendo? Deu topo duplo aqui. Se perder esse movimento aqui, vai dar correria. O ouro. Queda de 1,20. Não conseguiu romper o movimento. Muito puxado pelo, pô Luciano. Mas lá fora subiu e o ouro aqui caiu. Que que é isso, né? Pessoal, o ouro aqui é influenciado pelo dólar, né? Então, se o dólar caiu, o ouro sofre. Apesar de ter tido alta lá fora, o ouro aqui dentro sofre esse movimento aí. Fica muito de olho nesse fundo aqui, tá? Muito de olho mesmo. Taxa de juros. Alta de ponta a ponta. Beleza? Alta de ponta a ponta. Nada. Não assusta ainda. É um engolfo de alta? É um engolfo de alta, né? Então... Mas tá congestionado, pessoal. Então, nem vou me dar o trabalho de marcar isso daqui. O ponto aqui é se romper a congestão mesmo. Beleza? Falar das blue chips. Ambev. 4% de alta. Pancadão, hein, rapaz? E acionou o pivô. Fundo, topo, fundo. Acionou o topo anterior. Alvo imediato, R$15,00. B3 é um da cloud, na verdade, em cima da região de fibra. Lógico que chama atenção. Banco do Brasil rompeu e confirmou. São quem dos feios são? Mas confirmou. O Bradesco também confirmou bonito aí. Rompeu o topo anterior e a congestão. Agora tem que romper 23,61, que aí ele descarrilha bonito mesmo. No ABV a gente confia, né? Comentei sobre esse ABV aqui nos dias de baixa aqui. E tá lá indo bonitão. Intermédica. É um harami? É um harami. Em cima do alvo de fibra? Em cima do alvo de fibra? Em cima do topo anterior? Em cima do topo anterior? Agora vamos ver como é que o mercado vai se situar nessa região. Não tem divergência nenhuma, tá? Itaúsa. Rompeu lindo. Já tá quase lá no primeiro alvo. O ABV subiu lindamente e boa. Itaú. Também rompeu, né? Amanhã tem que confirmar romper nesse R$28,00. JBS. Nada. Tá de lado ainda. Lojas Renner. Bateu na resistência e sentiu nada. Magazine. Dá cloud cover em cima do alvo de fibra. Tá? Normal. Petro 4. Bateu lá no 23-54, mas tomou choque, né? É complicado. Mas o ABV tá subindo bem. Então, segue o baile aí. Tá seguindo bonito. Susanita. Rompeu, né? Rompeu e confirmou. Nos vemos lá em 42, 44 e 47. Voa, Suzana. Voa. E a Vale... É um micro pivô aqui. É. Tá? Mas tá segurando ainda na média. Se tiver que ter reação, tem que ser amanhã. O ABV já fez pivô junto com o preço, então não tá bonito não. Tá? Então, se tiver que ter reação, vai ser amanhã. E a WEG? Tá indo. Próximo alvo, 63 reais. Sem dor de cabeça aí no ativo. Beleza? Maiores altas e maiores baixas do dia. Se for repetido, a gente pula. Pão de açúcar. Rompeu. Rompeu bonito. Tá lá. Rompeu. Próximo alvo, 80, 84. Já tem parceiro lá, ó. Esperando. CVC. CVC, quem tá no trade desde o Martelinho aqui, levanta a mão. Olha que lindo. 26%. Espetáculo, hein? Com o lote, 480 reais. Lindo. Paga quase um ano de assinatura do grupo fechado. Espetáculo. Ambev. Já falamos. Santander. Santander acordou. Rompeu o LTB e foi, hein? Bonitão. Rompeu o topo anterior. Próximo, 31,78. E se romper aqui, vai dar correria ainda mais. Carrefour. Tá rompendo o topo. Se confirmar da manhã, esse movimento. Alvo ali, aonde... 21, 23. Tem congruência ali? Vamos olhar? 23, tá lá. 23,07 é o que chama. Bradesco, o Petro já falamos. Embraer. De lado. Cielo. Rapaz, esse aqui foi o retorno do Jedi, né? Então, amanhã, se o ativo rompe essa região aqui, pra quem busca oportunidade no ativo, talvez seja interessante. Pode ser interessante. E GTA, nada, não rompeu a região de resistência. BRDDT, confirmou o GIFT, né? Confirmou e tá indo, segue o baile. Qualicorp, 6% de queda. Tinha rompido? Tinha. E hoje me faz isso. Mais feio do que bater em mãe. E o ABV desceu e desceu com uma violência absurda, né? Inclusive rompendo a LTB. Feio, Qualicorp. Feio. Já é a segunda vez nos últimos anos que isso acontece, né? Teve uma vez, acho que foi em 2017, que aconteceu algo do gênero, que ela não parava de cair por causa de coisa envolvida em escândala. Complicado, viu? IRB. IRB se segurou no 618. O mais arrojado vai ter comprado aqui. O mais cauteloso tá indefinido. Não tem nada pra fazer. BTG Pactual. Vamos ver onde foi que ele parou. Fundo, topo, fundo. Tá lá, bateu o alvo de FIBO, que era 90... Era lá? Era. 95 e bordoada. E, meu, deixou em golfe de queda. Deixou. Amanhã fica de olho aí nesse rompimento. Magalu já falamos. Elete. Não era um GIFT. Então veio abaixo. Só que se segurou no topo anterior. Então, por enquanto, 9.3 de compra, caso rompe da manhã. MRV, 2,70. Nada. Tá de lado. Elete.mea já foi. Vara. Via varejo. 2,61 de FIBO. Eu já falei, né, pessoal? 2,61 a 2,61. Vocês viram o que aconteceu no Intradeia aí hoje. Então fica de olho no ativo. Beleza? Como é que tá o diário dela no IFR? Não tem divergência. Nossa, legal. Então, tá. É cor. 2,16 de lado. Cogna. É o engolfo? É o engolfo. Em cima de uma resistência? Em cima de uma resistência. BRK. É o engolfo? É, mas tá lateral. Tô nada pra fazer. Beleza? Vou falar das small caps. Maiores queda. Qualicóptero já falamos. JHSF. Porrada. Segurou na LTA. Se amanhã romper abaixo, 9,1 perdendo a LTA e o fundo anterior. Se romper acima, oportunidade. Tecnisa. Tecnisa rompeu o fundo anterior. Tá vindo já no 80. Ser. Depois da porrada de ontem, hoje deixa uma correção na parte alta ali. É lógico que o volume empolgou a galera aí da venda, né? Mas, porém, tudo a ver com tudo. Entretanto, todavia, ela parou no topo anterior. Então, bonito movimento. Seguimos o trade. Sapri. Porrada pra baixo, hein? Feio. Virou a queda. Marubuzua. Feio, feio. Rapaz, olha que queda sinistra, cara. Vou até marcar o pivô aqui pra vocês verem. Olha que espetáculo. Topo, fundo, topo. Olha lá. Bateu 161, próximo 200. Olha onde tem pendurada a galera aqui. Galera, opera fibo, rapaz. E as maiores altas? Maiores altas. Parde. Porradão. Tá no alvo. Check, check. Links. Tá indo. Tá na 200. Alô, Paulo. Tamo lindo no trade, meu chapa. Smiles. 480. Tá rompendo aqui um fundo, né? É um fundo duplo? É um fundo duplo, né? Então, agora, vamos ver se ela tem espaço aí pra se movimentar mais. Mil. Rompeu ali um power breakout. 8,14 é o que chama. E depois 9,60 e 4. Por sinal, eu vou ficar de olho nesse ativo aqui, que se ele romper esse 7,95 aqui, eu tenho interesse nesse ativo pra largar ele 9,60 aqui. Eu vou ter um stop aí de 12% pra alvo de 20%. Isso tá excelente. BRK. Nosso poldo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. BRK. Nosso poldinho. Tá indo lindão. E boa. Acionou o martelinho ali. Virou a média. Amanhã se romper pra cima. 9,1 de compra. Legal. Anin. Nosso outro poldo. Rompeu, hein? Segunda compra, acionadíssima. Da primeira compra, estamos aí com 12%, quase 12%. E segue o bar. Lindo movimento. Tudo compartilhado aqui no YouTube, pessoal. Quem pegou aqui um lotezinho aqui no primeiro ponto, tá aí com 300 pila no bolso. Meus parabéns. Bitcoin. Tá no segundo alvo. Se romper, 21 tá na mesa, hein? Maravilha. Então agora, vamos falar da carteirinha do alvo, né? Marisa. Marisa, nada. Tá brigando ali naquela ETA. Anin já falamos. Bifão. Bifão tá injuriada. Vai, não vai. Vai, não volta. BK já falamos. C&A. Tá ali naquela LTA, né? Não tá bonito, não. Klabin. Klabin tá se segurando ali como pode. Hoje tentou romper, mas devolveu. E nada, né? A divergência no ABV me incomoda bastante. Ômega. Também tá no topo anterior. Normal. Pegamos no martelo ali. Então o cego baile tá bonito. O C já falamos. Isso na 11. Tá indo lindão. 57 é o que chama. Agora vamos para os pedidos da galera lá do Telegram. Vamos lá. A pivida. A pivida. Pedido do Marcos. A pivida tá indo, Marcos. Alvo 73. Tá na mesa, meu chapa. O GPA 3. O GPA confirma o rompimento aqui, né, meu? Confirma o rompimento. Entenda ali como tá seguindo o movimento bonito. Ela rompeu esse triângulozinho que tinha ali. Confirma a leitura da LTA. Você segurou bem nessa LTA aqui. E ela rompeu o topo anterior. Então eu entendo que se os astros se alinharem e ela confirmar esse rompimento amanhã, alvo 2385. Bonito movimento. Tá lá. Beleza? Radial. Raibro Brasil também, confirmado, né? 133 é o que chama. Vamos que vamos. Cadê? BKBR já falamos. Gafisa. Pedido do Wellington. O Wellington. Gafisa, cara, é o seguinte. Ela não acionou compra em fechamento aqui, né? Na verdade, ela tinha acionado sim. Tinha acionado e deu stop hoje em fechamento, tá? Então, paciência. Só bevê descendo mais do que a ladeira dos Rio de Janeiro. O que mais? Amanda. Azul e gol. Azul já falamos, né? Então, só gol aqui. Tá de lado. Bateu na LTA e nada. Completamente de lado. E azul também de lado. Nada pra fazer. Tecnisa. Já falamos. Light. Pedido no Murilo. Light. Tá indo. 23 está na mesa. Via Varejo. Pedido da Denise. Já falamos. Petro e Cogna. Também já falamos. Matheus. Bradesco. Gol. Itaú e Silzano. Já falamos. Josiane. Pose 3. Pose 3. Nada. Não rompeu essa LTB ainda. Então, o ativo tá encruado. No dia que ele romper, ele vai dar um tiro louco aí pra cima. Mas, enquanto isso, nada pra fazer, tá? Nada pra fazer. O que mais? Elbor. Elbor. Tomei posição hoje na Elbor. Tomei posição hoje. Dogezinho em cima da LTA. Eu esperava que tivesse fechado acima da 200. Não fechou. Paciência. Fazer o quê? E aquilo, meu. Stop abaixo do fundo. Lógico que ter batido na 21 e na 9 aqui não foi nada agradável, né? Confiei nessa LTB aqui que foi rompida. Mas segue o baile. Sigo no trade. Vamos que vamos. Alvo 4-5-4. Vamos que vamos. E é isso aí. Risco retorno tá dentro do jogo. Maravilha. É... Movi 3. Movida. 19 é o que chama. Tá indo. Pepan. De lado. Nada pra fazer. Qual 3? Pedido do Diogo. My fake batei mãe, né, Diogo? Cinquia. Tá de lado. Feio. E o OBV fazendo pivô de baixo. Então, muito cuidado nesse cara aqui, tá? Muito cuidado. Se esse ativo resolve perder 22, vai ser um abraço. E Itaúsa, pedido do Silvio, já falando. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Se você for querer participar da imersão, manda mensagem pra mim. São só 10 vagas. 3 já estão preenchidas, tá? Então, temos 7 vagas aí pra imersão da 1º sábado de agosto. Se você quiser participar, venha conosco. Eu te mando o que eu abordo nas aulas, o cronograma e tudo mais. Te convido a entrar no grupo do Telegram. Ou seja no grupo pago ou lá no privado. É lá no público. Tá tudo certo. Tamo em casa. E vamos que vamos, time. Uma excelente quarta-feira pra todos nós. Que Deus nos abençoe. Agradecer sempre. Reclamar. Jamais. Um forte abraço, time. Valeu.